Quando eu tinha 18 anos, eu pedi demissão pra minha chefe, quando eu era jornalista. Ela virou pra mim, eu tinha 18 anos, já tava fazendo faculdade há, sei lá, uns dois semestres de jornalismo. Ela virou pra mim e me ofereceu o dobro do meu salário. Eu era um jornalista não formado, um jornalista que tava trabalhando há um ano, ganhando uma merreca com 18 anos e ela me ofereceu o dobro do meu salário. E eu falei não. E eu só consegui não me arrepender desse não porque eu desenvolvi uma técnica que me fez na época conseguir vender livro pra caramba. Me ajudou, foi uma das coisas que me ajudou muito. E até hoje essa técnica funciona, eu vou ensinar ela pra você porque eu quero que você aprenda como usar só conversão, tá? Só anúncios de conversão com baixíssimo investimento pra já começar a ter resultado. Eu me chamo Lucas e hoje é dia de ratoeira. Ratoeira que é a técnica que mudou a minha vida, cara. Eu comecei a mexer com tráfego pago, eu não sabia nada, 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 nada. Eu fui com a cara e com a coragem, comecei a fuçar, comecei a entender como as coisas funcionavam. E aí teve um dia que eu acabei pensando, por que não usar o tal do Pixel pra vender mais livros? E aí eu fui lá e fiz o Pixel. Aí captei gente, captei gente, captei gente. Aí eu pensei comigo mesmo. Como é que eu vou fazer pra vender esse negócio agora com o Pixel? Que anúncio que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo anúncio? Vou ficar enchendo o saco das pessoas? Não, senhor. Não, senhor. E aí eu acabei criando uma técnica chamada ratoeira, porque ela funciona exatamente como funciona uma ratoeira. Você oferece pra essa pessoa uma vantagem pra daí você conseguir converter ela. O mais importante dessa técnica é que você tem que alimentar o seu Pixel primeiro. E eu acho que a forma mais rápida de alimentar o Pixel é um clique por link, sabe? Um visualização de página. Aquele anúncio de conversão que vai pegar a pessoa e jogar pro site. E vai jogar pro site. O site, eu sempre tentei deixar ele o mais claro possível, o mais legal possível, com muita explicação e as coisas funcionando. Só que, véi, de coração, não convertia. Não convertia por nada nesse mundo. E eu já usava isso como forma de conversão. Quando eu coloquei em prática o segundo passo do plano, começou a chover venda. As pessoas que já tinham conhecido o produto, já tinham visitado a landing page e não tinham comprado, começaram a comprar. Quando eu fiz o quê? Eu criei um anúncio novo, usando o meu Pixel, o público do meu Pixel, alimentado. E enviava pra essas pessoas esse anúncio com um cupom de desconto. Simples assim. O simples bem feito mata qualquer complexidade aí que você vai tentar fazer e provavelmente vai dar ruim. Em resumo, a técnica é o quê? Você vai pegar a sua verba inicial e vai investir toda ela em conversão, cliques ou visualização de páginas. Tanto faz, né? O importante é a pessoa alimentar o seu Pixel. Você tem que ter criado um Pixel antes, instalado no seu site, na sua loja. Se você tem sites como o Wix, loja integrada, essas coisas, tem integração bem fácil do Pixel. Se não, você pode pedir pro seu desenvolvedor colocar o Pixel no seu código fonte. Também é bem facilzinho, tá? É bem de bonha mesmo. Você vai captar essas pessoas. No momento que você tiver conseguido público o suficiente, você cria um público do Pixel. Ou seja, as pessoas que já entraram no teu site vão receber esse anúncio. Se a pessoa nunca entrou no seu site, ela não vai receber o anúncio. É um público quentíssimo, pegando fogo. Por alguma razão ele não comprou. A maioria dos motivos de não comprar é justamente uma curiosidade. Você entra lá, né? Pô, legal, bacana, achei da hora. Mas vou deixar pra depois. Ou, porra, beleza. Tá custando, sei lá, um livro. Na época era livro, né? Eu lancei livro. 50 reais o livro. Caramba, né? Ah, não vou comprar. Tá meio caro, sei lá. Crise. Esse papo de crise. Desde que eu nasci o Brasil tá em crise. Mas o povo insiste em falar que não vende por causa de crise. É mais difícil vender na crise. Mas não é por isso que não se vende. E foi isso que eu fiz. Então, como as pessoas não compravam só com o anúncio de conversão, inseriam um anúncio de pixel, oferecendo, se eu não me engano, 20% de desconto. Esse cupom vendia 90% das compras do meu site. 90%. 90% das pessoas que comprava os meus livros, que na época eu era escritor, eu só publicava os meus livros. Hoje em dia eu tenho uma editora, né? São centenas de livros disponíveis. Mas na época era só o meu. 90% das vendas era usando o cupom do tal do pixel. Ou seja, o que tava vendendo era o pixel. Pô, então massa, deixa só o pixel rodando. Não, meu querido, não. Você precisa de várias coisinhas ali pra fazer isso funcionar. Porque eu tô falando aqui sobre um lançamento de um curso online que vai estourar em uma semana. Não, eu tô falando aqui de um produto, de um serviço que você tem uma atração da pessoa pelo clique no link e aí você converte ela num cliente. Você usa um cupom, uma vantagem competitiva pra fazê-la comprar naquele momento. Você vai levar meses ali trabalhando e ganhando dinheiro. Só que chega um ponto que vai começar a piorar, que as vendas vão diminuir. Se você tirar o primeiro anúncio, que é aquele anúncio lá que alimenta de pessoas o teu pixel, né? Que puxa pessoas pro teu site. Óbvio que vai chegar um ponto que não vai pra vender. Não vai ter gente nova. Vai ser as mesmas pessoas o tempo inteiro. Então você tem que alimentar aquele público lá com pessoas novas e melhorando o seu público e tal. Assiste o vídeo de conversão pra entender o objetivo da conversão, como é que ela funciona. Que foi o vídeo que eu postei ontem, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui lá no futuro, tem uma playlist chamada Tráfego Pago aí no meu canal, onde você pode ver todos os vídeos que eu já gravei sobre tráfego pago. Que é explicando pra você o que é o alcance, reconhecimento, conversão e agora a ratoeira. Mas amanhã, amanhã meu querido, eu vou falar sobre a Tríplice. Que é a solução definitiva pra permitir o seu projeto, o seu produto, o seu serviço, a sua imagem, ela conseguir ter uma estabilidade. Ou seja, ela ir crescendo, né? Mas de forma estável, você sempre crescer. Você não ter altos e baixos, dependendo da sorte, dependendo de alguém comentar com um amigo que comprou o teu produto. Então você vai crescendo sempre e ao mesmo tempo melhorando as suas vendas, né? Então você pode daqui a pouco aumentar a verba pra ganhar muito mais dinheiro, né? Enfim, eu vou falar um pouco mais amanhã. E não esquece de uma parada. Eu te entreguei o conteúdo aonde? No começo do vídeo. Não te enrolei. Não fiquei enchendo o saco antes. Então de coração, se te ajudou, se a técnica ratoeira te ajudou, vai te ajudar a criar uma campanha legal que vai fazer sentido, vai converter as pessoas. Deixa o like de graça, gratuito. O que nesse Brasil é genuinamente gratuito hoje em dia. Até a Bibisfirra, você vai comprar a Bibisfirra? 99 centavos, uma. O frete, 8 reais. Aí é de fuder, né? Então você acaba ficando naquela questão. É 99 centavos mesmo? O like aqui é de graça. O like é de graça. Inscrição, então? Pô, não é só de graça não, porque você me paga com gratidão. Eu fico grato de coração quando você se inscreve aqui no canal. Então o que eu posso falar pra você, além de beijo no seu coração? A gente se vê lá no próximo vídeo, né? E não perde de verdade esse vídeo aí da triplice, porque é bem importante pra você não deixar a peteca cair no meio do caminho. Tchau.